Boa tarde, sejam todos bem-vindos, esse é meu novo vídeo para o canal, hoje eu estou trazendo um formato diferente desse vídeo, é um comparativo, entre o LG Volt contra o Redmi 2 da Xiaomi. Eu quero fazer um comparativo bem rápido, tirando as dúvidas de vocês, começando então pelo design, eu prefiro o design do LG Volt, porque ele é um design menos sóbrio, ele é bem mais jovial, ele tem a tela curva, atrás eles tem os smart, o LG tem os smart buttons, o Xiaomi não tem, não tem. Outra coisa, aqui o Redmi tem disponível outras cores, só que a Xiaomi só vende a preta, o LG está disponível em 3 cores, o dourado, o branco e o azul escuro, falando da sua tela. Aqui temos um impacto. O LG Volt, vocês não vão conseguir ver, mas a tela dele é um pouco curva, enquanto o Redmi 2 é uma tela reta, a curva do LG é bem sutil, e a tela do LG é um pouco mais brilhante, só que a tela do Redmi tem cores mais saturadas, então vai do que você gosta. Falando de conexões, bem, é uma coisa que se diverge aqui, o Xiaomi é vendido em modelos só com 4G, dual chip, enquanto o LG Volt também tem opções de 3G com TV. O desempenho, em base, eles são quase iguais, só que dá pra ver, dá pra dizer que em jogos, o Redmi é um pouco mais rápido. A Adreno 306 é mais potente que a Mali 400, antiguinha aqui do LG Volt, então pra jogos, o Redmi ganha, só que pra aplicativos normais, é quase igual. Esquisito, então, ponto pro Redmi. Software, aqui temos mais um empate. Por quê? Enquanto a LG não modificou muito a interface do Android 5.0, é bem simples e adiciona funções úteis, a Xiaomi, ela adicionou muitas mais funções. O aparelho da chinesa está somente com o Android 4.4, o da LG já vem com o Android 5.0 atualizado, só que o da LG provavelmente ficará no Android 5.0. O Xiaomi já tem previsão de atualização pro Android 5.1, ela já está disponível para os desenvolvedores, somente para os consumidores finais, que ainda não, mas eu creio que não vai demorar. Quem prefere um Android mais simples e mais parecido com o original vai da LG. Quem prefere um Android mais customizado, um pouco mais atualizado, pode ir com o Redmi. Mídias, eles são quase iguais, só que percebe-se que o som da Redmi é um pouquinho mais alto e também um pouco de mais qualidade no volume máximo. A LG Volt não deixa nada a desejar na questão som. Câmera, temos mais um ponto para o Redmi. A câmera do Redmi 2, ela tem mais funções. Tem mais funções que a câmera da LG. Em geral, é um pouco melhor. A câmera da LG é muito simples e a qualidade final também não é tão boa assim. De armazenamento, temos mais um ponto para o Redmi, porque ele vem com 5.75 GB livre e possibilidade de expansão de 32 GB. Enquanto a LG Volt também tem os 32 GB de expansão, só que ele vem com 3,5 GB, que é bem menos. Dibilita que menos aplicativos sejam instalados. Falando da bateria, quem ganha aqui é o LG Volt com certeza, pois ele tem uma bateria um pouco melhor, um pouco mais, só que assim. Se você comprar o Redmi, você também não vai sair decepcionado. Os ambos têm ótimas baterias, só que se for para contabilizar, ponto para o LG Volt. O benefício é quem ganha o Xiaomi. Hoje em dia, eles estão custando quase o mesmo preço, portanto R$ 500, R$ 550,00. Só que no lançamento, o LG Volt era comercializado por R$ 700,00 e o Redmi 2 sempre foi comercializado por esse preço. Na caixa, a diferença, eles vêm com a mesma coisa, que são os manuais, carregadores, o aparelho, a bateria. A diferença do kit de cada aparelho, é que o LG vem com fone de ouvido, enquanto a Xiaomi não disponibiliza nenhum fone de ouvido. Conclusão, se você quer um, que você precisa no caso, e também quer um aparelho com TV, uma das funções do KNOCK CODE da LG, que é isso aqui, de ligar ela com duplo toque, ou também aquela de fazer assim, vai da LG, e também se você gosta de um sistema mais simples, e que tenha um rendimento da bateria um pouco melhor, também opte pelo LG. Se você quer um aparelho 4G DualShip, gosta da MIUI, prefere também um design um pouco mais sério, vai da Redmi. O que eu posso dizer é que é importante ter qual aparelho você comprar, estará fazendo um ótimo negócio, e você não vai se arrepender. Então, agora para finalizar contando os pontos, eles ficaram empatados com 4 pontos cada um, e fica nos detalhes mesmo para vocês escolherem, não tem como dizer qual que é o melhor e qual que é o pior, pois eles são bem equivalentes. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva, se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de quarta, o próximo vídeo sairá no domingo, se der tudo certo. Se você tem alguma sugestão, ou alguma dúvida, poste um comentário aí, e era só isso. Então, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho